O material é nosso, que sempre usamos, usamos correção, usamos o adversário, treinamento, o que foi feito, treinamento, alguns dados, informações, faz parte do trabalho, aspectos de estatística, característica, pontos que a gente entende que seriam ter o maior cuidado, explorar, é trabalho, sempre trabalhei assim. Adilson, lógico que você tem duas sessões de treinamento ainda para ser feitas, e ontem a gente observou no trabalho uma possível dúvida sua, se é que você tem dúvida ainda, na lateral direita. Talvez seja isso, ou ainda você quer trabalhar algumas situações para fechar este time? Eu criei mais uma dúvida depois, eu não tenho dúvida, eu já, dentro daquilo que eu observei e do jogo, eu vou colocar aquilo que eu entendo que seja o melhor para este jogo. E eles trabalharam bem, está todo mundo atento, com um grau de concentração bom, enfrentando um adversário de respeito, que vem jogando um grande futebol. Então nós precisamos se preparar adequadamente para todos os jogos, e até pela nossa situação. Queremos reverter, mudar e precisamos ir conquistando pontos. Adilson, ainda sobre essa situação na lateral direita, queria uma avaliação sua sobre o que que o Suereton tem de positivo e o que que o Dunkler teria de positivo para jogar nessa função, principalmente o Dunkler. O Dunkler entrou no último jogo, às vezes vocês podem, a nomenclatura que vocês usam, três zagueiros, linha de quatro, três na frente, enfim. Ele entrou e cobriu e eu adiantei o Mário no jogo. Depois que nós ficamos com um a menos, ele foi praticamente o lateral direito. Ele neutralizou aquele lado, o Douglas enfrentava quem penetrava, ficou várias vezes de mano, nós tiramos inúmeras bolas alçadas de penetração do Goiás, nós tiramos essa bola por ficar de mano e enfrentar e o Dunkler virou um lateral. E ele tem força, marca, já jogou ali. E o Suelito é um lateral mais ofensivo, que tem uma saída rápida, que tem habilidade também. Então são dois jogadores que tem qualidades e que pode exercer. Agora, se eu vou começar com esse ou aquele, eu já sei. Agora, vou deixar o Levi pensando um pouquinho. Bom dia, eu sou bom dia. A gente está ao vivo no 89 e você tem desfalque na lateral esquerda. O Heracles e o Rogério ainda tratando, você tem a suspensão do Diego. E o torcedor pode estranhar o fato do Niltinho estar na lateral. Mas ele ontem, em entrevista coletiva, disse que já jogou em outros momentos da carreira na lateral esquerda. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que precisa entender é contra quem que eu vou jogar, quem joga do setor, quem passa no setor e se pode fazer. Eu cheguei no primeiro jogo, a gente fez o jogo, como falta repetir, eu mais ouvi o César e o Claudio Amiro. E o jogo te dá muitas... você vai vendo o jogador em si, conhecendo o dia a dia, o trabalho. Ele tem velocidade, ele tem habilidade, ele é bom no um contra um. Ele já exerceu essa função, ele já treinou aqui, assim, se vocês observaram, nos dois jogos de treino que nós fizemos, a gente procurou também ele exercer essa função. Então, não vejo problema. Como coloquei o Guti em determinado momento, que eu conheço o Thiago Ribeiro, pode mudar o Thiago Ribeiro e o Mike Soel. Os dois foram meus atletas no Cruzeiro. Então, eu já sei, já mostrei, expliquei. Aí tem a dificuldade do jogo, que é normal. Às vezes pode levar vantagem, às vezes o adversário leva. É assim que funciona, mas pra mim não tem problema, não. Bom dia, Gilson. Bom dia. Desde que tu assumiu o Joinville, o time está procurando contra a maioridade ainda. Você mexeu bastante no time. Foram cinco mudanças do jogo do Corinthians para o jogo contra o esporte. Depois foram quatro mudanças do jogo do esporte para o jogo contra o Goiás. E, mais uma vez, você vai ter que fazer algumas mudanças por força de departamento, ou departamento médico, ou suspensões. Mas, como lidar com essa dificuldade, encarando um grande time, que é o time do Atlético Mineiro, que você define como o melhor do Brasil? Não é em função da derrota, mas eu não queria que colocasse como eu mudei no jogo do Corinthians. Considere a semana cheia do esporte. Aí eu mudei. Aí o jogo do Goiás, eu mudei. E vai mudar para esse jogo, em função de algumas situações. E, daquilo que eu estou vendo, você sempre precisa qualificar. Nós fizemos um grande jogo contra o líder e o único time invicto. E nós jogamos no campo do adversário com possibilidade de vencer o jogo. Goiás é outro jogo. E vamos enfrentar um outro adversário, com algumas mudanças em função das suspensões e de lesões também. E é assim que nós vamos trabalhando. E vai ser um... Não é uma rotina, é difícil o quarto domingo. Nós teremos em 12 dias 4 jogos. Então, em cada 2,8, em cada 3 dias tem um jogo. E aí o rendimento, o adversário, a necessidade, o local. É uma série de fatores que a gente analisa. A gente vai trabalhando assim. A direção Atlético Mineiro é um adversário que você conhece muito bem. Já enfrentou muitas vezes. Essa é a vigésima vez que você vai enfrentar o Atlético. Eu não sabia. É. Isso, de alguma forma, traz alguma vantagem para você? Esse conhecimento que você tem do adversário? Ou não? Olha, assim, muda os anos. Vai ser um privilégio reencontrar o Levir. Porque foi ele quem deu a primeira oportunidade no profissional do Atlético Paranaense para mim. Eu tenho um carinho, respeito muito grande por ele. Quando eu subi ali no Atlético. Trabalhei com ele, novamente, em 94, no próprio Atlético Mineiro. Eu fui atleta do Atlético. E conheço um grande profissional. Agora, enfrentei como atleta, como treinador, em outros clubes. É um adversário que eu sempre respeitei e sei do grau de dificuldade que é. E que hoje nós precisamos, dentro da nossa possibilidade de ir lá e fazer um grande jogo também, eu acredito, para que a gente consiga os nossos objetivos. Respeitando o adversário, mas nunca temendo. Vamos se impor, vamos jogar também. Vamos marcar, vamos neutralizar. E eles também vão ter dificuldades. É assim que eu trabalho. Então, independente do clube que eu estou, trabalhando contra o Atlético. O objetivo é, pela nossa situação, nós precisamos ir somando. Adilson, ainda falando um pouco do Atlético, você acha que com a ausência do Patrick e do próprio Luan, o Levir deve mudar um pouco a forma de jogar para esse jogo com o Joinville? Marcos Rocha, Guilherme no banco, Jô, às vezes. Então, não tem muita coisa lá boa. Eu já falei para vocês, na entrevista passada, que para mim é o melhor time na atualidade. Nos últimos dois anos o Cruzeiro fez isto. Jogando futebol convincente, futebol bonito, gostoso, intensidade, rápido, de ultrapassagem, de uma dinâmica, deixando o campo grande, de recomposição, de enfrentamento. Não vejo, assim, por este ou aquele. Esse dia eles estavam com 35 no elenco e 35 jogadores acabaram prestando alguns. E cada peça que entra dá um volume de jogo que continua com a mesma intensidade. Então, tem qualidade como nós. Vamos encarar. Sem medo. Adilson, se vê nos treinos que você, além de cobrar muitos jogadores, lá na Arena, a gente percebeu bastante isso, cobrando cada um posicionamento, toque de bola, saída rápida, você também cobra muito os goleiros também. E o Argenor foi muito cobrado no treino também, para a saída rápida. Você chamava a atenção dele. E era uma dificuldade que o Oliveira também tinha, que também foi cobrado. Essa cobrança é um fator que tem que ser corrigido ali na defesa do Joinville? Essa saída rápida, posicionamento melhor do goleiro? É, faz parte do jogo. Existindo uma evolução, o próprio trabalho deles, eles precisam jogar melhor com o pé. Nós temos alguns goleiros que têm essa capacidade, outros muitas dificuldades. E começa com eles o jogo. Nós tivemos o maior exemplo na Copa do Mundo. Eu tive o privilégio de assistir cinco, seis jogos em loco. E a gente vê aí o Eunoia como exemplo, onde joga, a dinâmica que dá, como sai, a velocidade que é dada no jogo, começando com o goleiro. Então, é uma exigência e boa observação. Adilson, se caso você confirmar o Crispim e o Pop jogando, você vai ter uma mescla de velocidade, juventude desses dois jogadores, com o Paraíba com a sua experiência e cadência também. Num campo, você falou de local, um campo que mudou, foi para o Meneirão, que é um pouco maior, vai ter a presença da torcida. A utilização dessa mescla, mais velocidade, com também experiência, pode ajudar o Joinville nessa situação para enfrentar esse atlético que você fala? Você precisa equilibrar os setores e você precisa também ter velocidade para contra-atacar, ou também atacando, recomposição. Então, já se conhece, é dentro dessa linha de raciocínio que nós pretendemos executar no jogo. Adilson, notoriamente pelos números, o Joinville teve uma evolução, principalmente na efetividade nas finalizações. Esse é um jogo que vai cobrar muita efetividade. Estou errado, Joinville? Está completamente certo, porque geralmente, você para chutar, para acertar o gol, às vezes você arremata dez vezes, de oito a dez. Ou para você vencer ou fazer uma zero de dez a quinze situações. Ou vencendo 65% das vitórias o time que tem mais posse de bola. São alguns dados. Isso agora, em cima da tua colocação, procede. Às vezes podemos ter quatro, cinco ou uma e precisamos ter esse 100% de aproveitamento. Então, no jogo do Goiás mesmo, nós tivemos a bola do jogo para fazer o 3x1. Então, o jogo do esporte nós já finalizamos mais e não conseguimos. Então, são números. Eu li o livro dos números do jogo. Isso a gente lê, acompanha e tenta transportar para o trabalho para que eles sejam próximos daquilo que nós entendemos que vai acontecer dentro da realidade do jogo. É um jogo diferente pela qualidade do adversário e procede a tua observação. Wilson, fugindo um pouquinho desse papo tático e técnico, eu queria fazer uma pergunta pessoal. É gostoso o tático e técnico. É gostoso. Eu lembro, cortando o teu raciocínio, o Nelsinho Batista, uma vez, ele perdeu de 7x1 no Clássico e ele falou assim, eu respondo perguntas táticas. Então, vale como experiência, desculpa te cortar o raciocínio. Eu ia te perguntar pelo lado pessoal. Dá as boas reportações, voltar ao Mineirão. O Ságio foi muito vitorioso já. Eu tenho respeito pelo povo de Minas Gerais, foi muito bem tratado lá, desde que cheguei lá com 20 anos, lá no Cruzeiro. Fiquei 5 anos no profissional do Cruzeiro, trabalhei no Cruzeiro, trabalhei no Atlético. Então, tenho muitos amigos em Belo Horizonte, conheço o Mineirão, fiz grandes jogos lá como atleta também. Então, estádio é outro, mudou. É sempre um prazer voltar a Belo Horizonte pelos amigos que eu fiz na capital. E aproveitando sobre isso, tem um jogo do Alex. É, eu vou jogar. Como é que vai ser essa experiência? Não faço, não faço, sem scout, por favor. Está preparado? Ah, eu vou brincar um pouquinho lá com eles, participar. Acho que é uma homenagem justa aí, um grande jogador. O Alex é meu amigo, me convidou. E até pelo convite, dentro da história que a gente tem também dentro do Cruzeiro, como atleta, como treinador, pela passagem. O pessoal respeita a gente, eu fico lisonjeado aí com o convite, vou participar sim. Wilson? Já pedi autorização para o Nereu, deixei bem claro aí que... Mas o foco é o jogo, né? O foco é quanto Atlético Mineiro lá, um jogo festivo. Vamos lá brincar um pouquinho e já volto concentrado e 11 horas, jogo duro. Wilson, na coletiva da tua apresentação, foi perguntado para você sobre os garotos que vendem as categorias de base. Você falou que não é só lançar por lançar, tem que lançar, dá uma estrutura, dá um apoio e ajudar com a experiência de outros atletas. Ontem a gente viu você treinando com o Darley no time. É uma possibilidade de lançar um garoto que vende da categoria de base nessa partida? É, como outros que podem ser lançados, como já fiz o treinamento nos jogos treinos observando os meninos. Então, tem mais gente aí que pode ter oportunidades. E nós vamos trabalhar. E eles vão ter, pela sequência de jogos, pelo desgaste, pelos cartões. Eu acredito que mais gente deverá receber uma oportunidade. O Luiz merece se viu o Matheus Silva? O Matheus vai. O Luiz é outra situação. Quanto é? 18. O Luiz, sim, pode ter. São jogadores que estão treinando? Não, estão treinando e podem ter mais oportunidades. O Matheus está na viagem. O Pop é menino também. Então... E aí E aí Obrigado.